Gestão de Recursos Humanos e Desenvolvimento de Pessoas Nome grande, né? Mas calma, calma aí que eu vou te explicar o que significa. Pra ficar mais curtinho e você não se assustar toda vez que eu falar, vamos chamar esse curso de Gestão de RH, combinado? Você já deve ter alguma ideia sobre o que se trata esse curso, mas precisamos descobrir se o seu perfil combina com Gestão de RH. É o seguinte, vou fazer umas perguntas e você vai respondendo mentalmente aí, tá bom? Você é uma pessoa comunicativa? Você tem perfil de liderança? Quer se capacitar para o mercado de trabalho em pouco tempo? Você se imagina trabalhando em equipe? E pra fechar, você tem interesse em ajudar no desenvolvimento dos funcionários de uma empresa? E aí, me diz, rolou uma identificação? Se sim, tudo indica que Gestão de RH pode ser o curso certo pra você. Agora, quero te falar um pouco sobre as áreas de atuação desses profissionais, pra você ver quantas oportunidades esse curso pode te oferecer. Uma das possibilidades é trabalhar no recrutamento de novos colaboradores de uma empresa. E não é só isso. Além de contratar novas pessoas, planejar cargos, salários e benefícios também vão ser parte da sua responsabilidade. Você também poderá acompanhar o desenvolvimento dos funcionários, dar treinamentos e avaliar o desempenho dessas pessoas. Já pensou que legal ajudar no crescimento e na evolução de uma equipe? Mas antes de ir pro mercado de trabalho, você precisa estudar, né? Então chega mais, que agora eu vou te falar sobre o curso de Gestão de RH aqui da Uni. Nas aulas, você aprenderá sobre liderança, relacionamento humano, comunicação, gerenciamento de carreira, legislação, seleção de colaboradores, remuneração. Olha, a lista vai longe. Mas conhecimento nunca é demais, né? Pra colocar tudo isso em prática, mesmo antes de se formar, você vai conseguir desenvolver projetos com a consultoria júnior aqui da Uni. Essa experiência vai te colocar à frente de outros profissionais. Afinal, aprender na prática é muito mais vantajoso, concorda? E aí, me conta, despertei ainda mais o seu interesse por esse curso? Então vou te dar um conselho de amiga. Não perde mais tempo, não. Inscreva-se, vem pra Uni! E aí, me conta, despertei ainda mais o seu interesse por esse curso?